Hoje eu vou jogar na maior paz, vou fazer amizade com todo mundo também. Só tem pelador nessa live, se você não pode contra eles, junte-se a eles. Sua batalha, seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Cair em cloque, hein, rapaziada. Começar com uma calzinha diferente. Mano, vocês falaram pra eu ir naquela ilha, eu fui ontem, mas o que é isso, cara? Tem um negócio de jogar bola, umas boias, muito doida, velho. Eu fui pra lá só morri. Mas a bagagem tá no bolso. Dazinha mandou cinco reais. É sério que eu vou ter que pagar pra você me mandar um salve? Kkkkk, te amou. É nóis, Dazinha. A Dazinha me quebra, velho. Rapaziada, já fala que eu só mando salve pra quem dá dinheiro. Ela vai e manda essa ainda no donate. Aí você acaba comigo aí. O telador que tá aqui em cima. Opa, tem um cara aqui, ó. Fingiu que foi, voltou. Ah, outro telador, tá vendo? Só os amigos. Só os irmãos de quebrada. Vagabundo vai mais longe que a NASA. Tipo, o rap da sala. Ô, louco. Não é porque tu matou o cara que o loot é teu, né? Zé da manga. Eita. Eu adoro os telador que eles começam a brigar entre si. Eu não preciso fazer nada. Caralho, parece que eu morro, velho. Tomei tiro de dois lugares. O que é aquilo, meu Deus? Caralho, que vacilo, velho. Caralho. Corre! Tinha cara aqui também. Só não sei aonde. Ele tá correndo muito, velho. Ainda bem que tinha um cogumelo ali. Olha que cara safado. Aqui, ó. Vai tomando, caralho. Bora. Eu não tenho grana pra marcar um alvo, não. Tu tem, ô, telador? Iade, um bate-panela da poxa, né, mano? Aí, ó, humilde. Humildade desde o berço. Fala, Miguel. Aqui é o carro, ó. O que é esse cara aqui, velho? Foi tu que mandou esse bandeirão? O bandeirão tá ali até agora. Bora, bora. Vou pegar o carro aqui. Eu acho que esse guri tá em cima de Factory. Eu acho que esse guri tá em cima de Factory. Com certeza, mano. Olha, tá de baobal. Acabou de matar um cara. Se a gente chegar a tempo, eu pego ela miada ainda. Dois peito aqui, eu caio. Deixa eu estourar o cogumelo aqui, hein. Ih, já estouraram já. Cogumelinha azul. Pra ver onde o pessoal tá. Acho que essa trocação foi no celeiro, né? Vou atirar ela do cover. Caraca, cadê essa guri, mano? Caraca, cadê essa guri, mano? Sobe, cara. Sobe, cara. Vai, cara. Para de peitar. Aí, ó. Pronto. Vou ruxar em uma baobal. Vou nada. Vira. Ih, tem cara ali em pé aqui, ó. Abriu o barracão agora. Olha, você é louco. Você puxou a arma. Olha. Eita, porra. Ele é louco, chat. Eu vou matar ele. Ele é louco, tropa. Esse cara aqui é meio suspeito, mano. Aí, você não me mata não, hein, vagabundo. O que eu fiz eu gastar meu gelo tudo, mano? Ah, o cara não confia em mim, rapaziada. Ele não confia em mim, mano. Eu não sei o que eu fiz para ele não confiar em mim. Nunca fiz nada demais, velho. Eu sempre fui... Ô, louco. Botaram mina no loot, pô. Pelo amor de Deus. Tem cara evoluindo o drop aqui, ó. Caraca, mano. Nós estamos em Poshinok. Vem para pack. Sai de pack. Vai para... Para Factory. Não acha cara, mané. Valeu pelo superchat, Caio. Eu não tenho skin do Nozuki, não, mano. Não tem código dela. Vai bro. Pegue um ponto de relievingia. Vai pro Zero vence alguma coisa. Vai para nós. Vai para você, amigo. Olha. Ai para nós. Eu sei. Nossa, vai virar na cabecinha dele Ô, louco, pô, que isso Que isso, chat Eu tô com 4 kills, não consigo matar ninguém, velho Caralho, eu não faço amizade nunca mais, velho Papo reto, tá vendo por que eu não faço amizade? Porque a partida ficou uma nhaca, velho Toda vez é 4 kills 5, o máximo que eu fiz foi 7 Os caras roubam a kill da poxa, velho Ah, tomei um capa cagado, velho Parei, viado Caralho, eu fui passar na mira do cara, eu tomei um HS, mano Ele tava rajando o Nike, eu fui passar e morro Ô, meu Deus do céu Aí é pizza, como é que eu morro desse jeito? Show Bora Acho que eu vou trocar de personagem Eu tô usando o Kairos e o Miguel há muito tempo Dá uma enjoada, né? Vou botar uma Kelly Fala no outro personagem aí, rapaziada Kelly Shani Pra dar o escudinho no dash Sua batalha, seu estilo Pode ser um Luquetinha também Acho que eu vou botar uma Shani pra combar com o Tatsuya Esse combo de... Mano, eu lembro quando lançou Quando atualizou, na verdade O Miguel e a Shani E aí você dava um dash com o Tatsuya Ganhava 90 de escudo, velho Era muito da hora Nossa, bons tempos Saudades Tem uma arma Não, não é uma boa ideia ficar exposto, não T давam Tchau 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 É uma parada que eu fico puto, mané. Vocês viram o delay de pulo que eu tomei ali? Faz nem sentido, galera. Pulei literalmente de um metro de altura. Morri. Sem munição pra trocar tiro. Sem munição, sem kit. Tô sem nada, na real. Nossa, o cara caiu, viado. O cara caiu. Que divertido. Ah, você é safado, né? Você só quer ficar de coquinho pra eu não te acertar? Me fudi, viado. Não tem munição, já, já. Eu vou quitar. Não tinha como eu ficar vivo, não, viado. Caralho, irmão. Se eu tivesse um gelinho, cara. Sei lá. Se eu tivesse munição de SMG, eu matava os dois. Na hora que eles estavam vindo rushando. Nessa parte que eu morri aqui. Mas aí no 94 é pedra, viado. Pior que eu tinha acabado, eu saí de uma trocação. Mó pizza ali. Vai, tava amassante. O que que tem nesse evento de recarga aí que vocês tão falando? Sua batalha, seu estilo. Estão dando armas atributadas? Olha, como eu vou dar uma olhada depois. É no evento? Não, eu vou aproveitar pra trocar tudo, chat. Eu vou trocar roupa, vou trocar personagem, vou ver o evento. Eu só tenho que ganhar essa partida aqui. Olha. Um duo. Um duozinho de quebrada. Só os irmãos de quebrada. HotDrop, mantenha alerta. Eu tenho uma arma! Caralho, quebra-véia tá me telando no duo, mano. Ô, quebra-véia. Eu iniciei a partida solo versus duo porque a solo tava chata com o estelador. Não tinha trocação, tá ligado? Não tinha emoção. Aí você vem me telar na minha ranqueada aqui, véi. Aí você força a amizade, né, campeão? Tem nem como, irmão. Um cara parou de carro aqui, chat. Um cara parou de carro aqui, chat. Ah, porra. Ah, porra. Caralho, o cara é safado, mano. Opa. O maluco de baú. Baú de meca 10, nível zero ainda. Ô, louco. Agora ele sabe que eu tô aqui, pior que o moleque tá de boca. Mas a bagança tá no bolso. Vitor mandou 5 reais e 55 centavos. Salve pra Vitor. Juan vem em Uluv Pics. 10 reais tá passando fome. Salve, Vitor. Ah, não tem como, tropa. Não tem pra onde fugir, mano. Esses caras vão me perseguir até a minha morte, véi. Até eu parar de jogar Free Fire vai ter telador nas partidas. Não tem o que eu faça, véi. É telador também. Mas por que que você tá me matando, ô imbecil? É isso aí, ruim. E, wipe out. Dá pra entender, não, cara? Nele equipamento. Não é possível que esse carro não quebrou. Ah, agora eu tenho um Duel também. Vambora. Tchau, tchau. Mas a bagaça tá no bolso. O Spatolino mandou 5 reais. Montei peça de avião. Freitas cria a guilda Freitas revela. Parei, pô. Tá louco. Tá maluco? Eu tô dando uma estratégia aqui contra o cara, arrancando 20 de vida. Tá maluco, viado. Só peito. Que desgraça ruim jogando, véi. Aí, ó. Aqui, ó. Você tocou. Fala Freitas. O sonho do meu irmão é joga contigo. BR forma um squad. Ai, caralho. Valeu, KC. Mano. Deixa eu te falar, véi. Os caras já me descobriu, rapaziada. Já me descobriram aqui, entendeu? O negócio tá louco. Então, se for pra ter o estelador, vou jogar solinho mesmo. Que é bom que os malucos não atrapalham, pelo menos na trocação, né? Deixa eu ver esse evento de recarga aqui. Na verdade, eu vou trocar os personagens. Vou colocar uma Kelly. Colocar uma Shani. E é isso. Cadê? Boa. Tô logo com saudade de jogar de Kelly. João Luiz Quaresma se mandou 5 reais. Freitas pega a Angelical pra mim e a Pratal Evolutiva. E te dou 100 reais. Ô, louco, João. Não tô mais pegando a Angelical não, irmão. Tô só jogando agora. Peguei a Angelical em muita conta já. Tô duro. Bora, rapaziada. Puxei uma partida aqui. Vamos ver se a gente cai com um joguinho legal. Nivaldo Filho mandou 5 reais e 1 centavo. Salve pra mim, sou muito seu fã. Manda um salve pra Porto Alegre do Norte MT. Mas a bagaça tá no bolso. Jalan Bipal mandou 5 reais. Freitonés, dá aquele sorizinho de quem dá o botico. Jalan, Jalan. Você não vai me pegar nessas pegadinhas aí, cara. Não tem jeito. Só pegou em conta de telador. Porra, peguei na conta de um telador, viado. Aí, a Dazinha tá pras foda hoje. Ela tá querendo me tirar do maluco. Corre, corre do carai, viado. Vai ter mó foiçada. Pô, dentro tem um lugar fechado, hein? Não enxergam nada. Assassino. E, telador safado. Esse daqui é novo, hein, chat. Esse daqui é dos novos, da nova geração de telador. Esse assassino aí. Peraí, tô dando capa de visão, mané. Você é louco? Não. Aceite o sacrifício. É, tá incontrolável. Os caras são incontroláveis, chat. São tempos difíceis para os streamers. Tem outro aqui em cima já. Eu quero achar um... Ali, um P4, tá boa? Tropa, eu não vou fazer amizade, rapaziada. Eu não vou ficar jogando com dois, três no... Numa ranqueada solo, tá ligado? Que fica chato, mano. Na moralzinha, véi. Só respeita a decisão do Freight Johnny, por favor. E segue o baile. Não vou matar ninguém, não. Mas não fica me seguindo, não. Tá ligado? Tá ligado? Meu Deus. O cara tá ali embaixo da escada, véi. Eu não vou matar ninguém. O que é isso? 14 balas só Freitas tá mó chatão Pô, tropa, com todo respeito, mano É... não me leva mal não, mas Tem gente que aparece na live uma vez ou outra, tá ligado? Eu não julgo, ninguém é obrigado a assistir Todos os dias de live, mas eu como streamer Tô aqui todos os dias Então o fato de eu querer jogar uma partida normal Sem ser aquela mesmice De toda live, 3 horas por dia Jogando partida chata Com um monte de gente, caindo comigo, tentando me matar Me seguindo, não me faz ser chato, mano Entendeu? E se você acha que eu sou chato Pô, por favor, se retira da live Né? Como eu falei, tem pessoas que aparecem aqui uma vez ou outra Eu tô aqui toda hora, mano Eu só queria jogar uma partida normal Eu não sou chato por isso Pô, se você não tá aqui convivendo comigo todos os dias Todas as horas pra saber o que eu tô passando Você não tem espaço de fala Não é sobre eu ser chato, mano É sobre, pô, querer jogar Free Fire, velho A galera que tá assistindo aí tá vendo Que a partida com o telador tá chata, velho Não consigo matar Dobuia com 4, 6, 6 kills, tá ligado? Não tem trocação Quando encontra um cara é 3 em cima do maluco Coitado E eu nem tô falando por mal, tá ligado? Não é nem questão de querer, sei lá, atirar Ou ser desumilde ou algo do tipo Eu tô falando de coração, velho Não é por mal, não Nessa partida aqui, tô jogando solo Já tá mais divertido, ó Por mais que eu encontre um bandeirão de guilda Em cada esquina que eu vou Tô conseguindo trocar tiro Tá tendo umas trocações mais emocionantes, tá ligado? Era isso que eu queria, pô Jogar as partidas é legal Não um negócio entediante Mas tudo vocês levam pro lado negativo De aí, se é aquilo Aí eu mato o telador é desumilde Aí, pô, tá foda, velho O que é isso? Eu tô tentando me matar, velho. Eu tô tentando me matar, né, filho? Bom, vai, mano. Não, mas não é pra gente jogar junto, meu camarada. Eu não quero jogar junto. Olha, louco. Ah, atropelou nós dois, velho. Olha lá, regaçou o telador. Caralho. Falou, cometeu um girocóptero? Vai se matar, cara. Morreu. Aí, tipo, entra aquela questão, né? Tem uma galera que fala, pô, Freitas, mas isso é vacilo porque os caras só querem jogar com você. Beleza, mano. Eu jogo com a rapaziada, dou uma moral. Pô, eu converso com os caras, tá ligado? Nós resenha. Só que toda partida, três horas por dia, durante sei lá quantos meses a gente tá jogando desse jeito. Meio que fácil, né, velho? Então, tipo, embaçado. É uma situação delicada. E aí, gente, vai matar o Rambão, né? E aí, gente, vai matar o Rambão, né? Não, mas a bagaça tá... Norma 199 Morena mandou cinco reais. Eu entendo você, Rottweiler. Se fosse eu, já estava surtando. É, então, esse é o ponto, tá ligado? É mais o streamer que se lasque, mano. Tem que aguentar tudo. Isso que pega. Tipo, as pessoas que não fazem live podem achar ruim. Quando é com elas, elas ficam bravas. Mas a gente não pode. Tá tudo bem, velho. É sobre isso e tá tudo bem, chat. A partidinha aqui tá da hora. Tô feliz já. Rottweiler. A mina me chamou de Rottweiler, velho. Caralho, agora que eu me toquei, né, velho? Tá em cima da ponte. Ah, tá embaixo. Mano, faz o menor sentido o cara ir pro gás, velho. Acho que a net dele caiu. Ou ele simplesmente... Desistiu. Três vivos. Já ia usar o portal. Sobra só o telador, eu acho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai, foi uma partida da hora. Da hora sim, né? Quer ver isso, né? Mas comparado aos que estavam rolando, essa daqui foi incrível. Só roxadão de qualidade. Boia! Vambora, rapaziada! Ah, teve boia, tem like, hein? Bora bater a metinha de 10k aqui, ó. Deixa o likezão geral que tá assistindo a live no 3, hein? 1, 2, 3. Deixa o like, se inscreve no canal. Vambora, rapaziada. Chuva de boia, mano. Finalmente. É, o personagem ficou melhor, tá vendo? Joguei de Kelly e Shani. Consegui dar o boia, mano. Galera, esse evento de recarga que vocês estão falando... Tchau, tchau.